Preta milionária, ei, preta milionária Preta preta milionária Hoje o foco fica milionária, a cada hit Ruth tá lucrando Faço meu plano, isso que me move, então para de ficar me agorando Ruth Clark, patroa, vida de madame, jaqueta de couro Respeita a coroa, tu leva um couro, ando na São Jorge, banhada de ouro Ruth Clark é cria e não é criada Trabalhar comigo, eu pago dobrado Tô pique chefona, não, pago simpatia Eu quero que se foda a sua dinastia Toda brilhante, corrente de ouro, inveja me olha com cara de pau Bateu de frente, tu é corajoso, eu quero ver tua cara com cara de mal Joga maleta, pega um mono e falo surrando pra tu viciar Fala mal de mim, vou te atropelar, Ruth Clark pode anunciar Calma, calma, também sou amor Só não pisa no meu calo que eu não me calo Roupa colada, fica mais bonita, quem fala demais da bunda e a cavalo Roupa colada, fica mais bonita, quem fala demais da bunda e a cavalo Clark no trap, tá entrevidente, certo pelo certo, 10 e 10 é 20 Liga a rádio, seja meu ouvinte, nem sempre na mídia já é 4 e 20 Sempre tocando de flow, sempre tocando de flow Me permito variar, me permito variar Sempre ativa no jogo, sempre ativa no jogo Sempre meu boom varia, sempre meu boom varia Sempre tocando de flow, sempre tocando de flow Me permito variar, me permito variar Sempre ativa no jogo, sempre ativa no jogo Sempre meu boom varia, sempre meu boom varia